E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de PUBG Lite O vídeo de hoje tá top galera, tá top mesmo que eu consegui várias caixas de brinde aqui Acredito que vocês conseguiram também, mas eu vou tá trazendo em vídeo pra vocês aqui E vamos ver que que vem de bom ou se vai ser trollagem Então, brota o like de vocês aí galera, gostaria de agradecer muito quem tá acompanhando essa série no canal Pretendo continuar, tá? Tô dando a treinadinha aí com um pouquinho de tempo que eu tenho Mas tô dando a treinada aí, então se tiver batalha aqui ruim, eu vou mostrar Se tiver coisa boa também vou mostrar, o que vale é a diversão, tá? Aqui não é um canal de pro play, é um canal de zoeira mesmo, se divertir, brincar, dicas E quem sabe lá na frente o Tubarão aprende a jogar a ver essa parada aqui e começa a mitar Então vamos lá galera, vamos lá, brota o like de vocês aí que vai ajudar demais, tá? Vamos aqui no inventário aqui, beleza? Vamos clicar aqui ó, olha isso, ah moleque Temos sete caixas maravilhosas aqui pra abrir Vamos abrir primeiro essa daqui ó, vamos abrir logo essa daqui ó Vamos usar aqui ó, baú de traje galera, baú de traje Vamos ver o que que vem aqui ó, vamos ver o que que vem aqui ó Opa, não aparece nada? Vem uma calça? Cadê? Vamos ver qual foi a calça que veio aqui pra gente aqui ó Vamos ver, pá Onde que veio a calça? Ah, aqui, calça aqui ó Cadê? 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 Epa, que calça é essa? Tá bugado Tá bugado galera Tá bugado, olha lá Tá bugou, bugou Ih moleque, que isso? Vamos lá, vamos abrir outro caixote aqui Vamos começar nesse aqui, esse aqui ó, beleza Baú Chance de obter Opa, moeda Vamos ver aqui ó Beleza, opa, 140 moedas Show de bola Vamos abrir de novo aqui o baúzinho aqui ó Travou Travou hein Ih moleque Ah não, agora foi Agora foi Vamos nesse daqui, moedinha de novo, quer ver? Opa, 100 moedas Show de bola Vamos lá, vamos lá no baúzinho Vamos nele de novo aqui Moeda E vamos fazer uma brincadeira aqui hein galera Vou partir pra guerra hein Eu vou partir pra guerra Beleza Ó, não veio nada de bom não Tô vendo a galera com os equipamentozinhos lá E a gente aqui não, chance de ganhar moeda também ó Só moeda Ah, cara, 270 moedas Olha a quantidade de moedas que a gente tem Porra, tá show hein Tá show de bola Beleza, show Abre aí ó 150 Aquela calça ali bugou A calça bugou Não sei o que aconteceu Beleza, vamos lá Show Show de bola Confirmar aqui Beleza O que que acontece? Aqui eu tenho essas paradas aqui ó Tá bloqueado Óculos Mais parada Visualizar Não vou aceitar ninguém Vou jogar um solo aqui Porque eu tô gravando cara E a parada quando eu tô gravando aqui ó Fica zoado Tá, beleza Cadê? Vamos apertar Deixa acabar aqui O cara tá me chamando aqui Beleza Calça Vamos ver aqui a calça aqui É Nós temos um item aqui ó Beleza Vamos lá Restante Um dia Ah Um par de calça Beleza Roxo aqui Beleza Vamos pra brincadeira aqui tá O inscrito que tá me chamando aí Eu vou jogar um solo aqui Porque no celular Tá travando Então eu não vou poder brincar com você Cara Entendeu? Beleza Aluardo Se eu não me engano aqui Deixa eu ver aqui qual o nome dele certinho aqui ó Aluardo 353 Me desculpa aí meu camarada Beleza Depois a gente joga Valeu? Agora não dá porque Quando eu tô jogando em squad dupla Eu não consigo gravar Fica zoado aqui Fica bugado Beleza Vamos partir aqui com a brincadeira aqui Tá E vamos que vamos Tá Vamos que vamos Se eu morrer logo de cara Já vou postar mesmo Porque a parada do vídeo Foi pra mostrar os caixotes ali Tá Então vamos lá Beleza Vamos pegar logo aquela casinha dali ó Ver qual vai ser Tá Vamos ver qual vai ser Beleza Dá pra subir aqui? Boa garoto Ih rapaz Já saiu aqui da casa Vamos pegar esse Pegar uma pistolinha aqui ó Tem que mexer na sensibilidade aqui Não tem jeito cara Pegar um kitzinho aqui Rapaz Coletim Show de bola Vamos lá Vamos lá Ele quer um cara ali mano E aqui é aberto Beleza Sobe aí Sobe aí Tuba Sobe aí Capacetim Show Agora estamos bonitos Mochila nós temos Tá Entra aqui Entra aqui Tem nada pra cá Tem Ah tem uma escadinha aqui Vamos subir lá pra cima Tinha um carinha ali Pensei que tinha um carinha ali E a VSS Agora eu não sei qual Qual que eu deixo Eu vou deixar essa daqui pra trás Vou pegar a VSS A VSS é top A gente vê o escandango de longe Vamos largar o aço neles Uma mochilinha melhor Beleza Show Bora ver aqui Cadê esses putos Tire 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 E aí Ali tem um cara ali Toma Boa Deve ser boot aquilo ali O cara brotou do nada ali Eu não vi ele Olha lá Mildinho só Vamos ver aí Tá aqui movimentando aqui Tá todo mundo Olha lá Já vi um lá Tá aqui movimentando aqui Ele saiu na hora O cara matou ele Show Vamos aqui pra cima aqui Pra ver qual é Ih, agora deu ruim Tomara que o cara Não me surpreenda Não me surpreenda aqui Cadê ele Ah, moleque Eu não vi Cara Mas tá maneiro Galera Tá maneiro Valeu, valeu Putz grilo Eu não Sou muito lento Nessas paradas aqui Mas tamo junto aí Um abração Foi Tchau 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 Tchau